Amor, 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 milhão, amém, solteira, que é E se esvazalhar, que é o mundo que se quisendo assim Amor, amor, milhão, amém, solteira, que é o mundo que se esvazalhar E se esvazalhar, que é o mundo que se quisendo assim Amor, amor, milhão, amém, solteira, que é o mundo que se esvazalhar